Fala pessoal, eu sou do canal da Maribloom, no vídeo de hoje eu vou fazer... Eu já voltei com uma jornada do Dragon Adventures do Roblox Então vamos no vídeo, no vídeo de hoje eu vou fazer, eu vou conseguir pegar aquele novo dragão do Dragon Adventures Então vamos lá, antes meu dragão é um pistola, esse aqui, esse azul, que é azul assim Vamos lá, a gente vai pegar os ovos da natureza, que esse dragão é muito ruim, esse dragão é muito abestado O dragão é muito abestado, o dragão é um tom ruim, eu vou pegar um dragão muito bom, melhor que ele Pera, mas eu vou acampar um pouquinho, meu celular tá carregando Pronto, essa é a melhor tela pra... Eu vou pegar o deseload melhor que Zorocinho Pronto, meu deseload não é inicial Gente, o jogo tá bugado E com licença, porque a gente vai conseguir pegar um... Um... Qual é o nome? Grasslands Egg Então vamos pegar os ovos É aqui, o lugar que a gente tem que procurar o Grasslands Egg Pra gente conseguir um novo dragão Eu vi lá no fandom do Dragon Adventures Que é aquele novo dragão É do... É do... Grasslands Egg Então... Bom, minha gente, eu alimitei os meus dragões Porque eles não podem morrer de fome, senão... Eu não sei Então vamos procurar o Grasslands Grasslands é muito ruim pra ele procurar Meu Deus, o computador tá travando, cara Vamos, Faria Vamos Vamos, Zezezez Gente, eu tô procurando negócio Cadê o Grasslands? Eu vou voar pra ficar melhor pra procurar Não, caramba Gente, eu tô procurando Cadê ele? Eu tô procurando pra... Procurar 10 Grasslands Bom, eu tenho... Um... Orange Egg Orange Egg Isso aqui não me fez, cara Meu Deus, eu fingi que era o Grassland Mas e quem é o Grassland? É o caramba Vamos Ih, tão com a cara de ele lá fora Ai, meu Deus, tem uns inimigos Meu Deus, cara Estou travando aqui Ah, só veio ver do... Orange Egg É o Orange Egg Mas... Oh, meu Deus, os lags Vamos lá, essa boa Ah, meu Deus Nossa Senhora O computador está travado, cara Vamos procurar mais o ovo, então, gente Gente, eu cheguei no Grassland E, olha, o Dragon Adventure já mudou Olha Olha isso Eu vou pegar o meu Desload É o meu melhor É o... Pera Eu peguei o meu primeiro inicial Então, vamos procurar Aqui é Missões de Dragão Não sei o que faz isso Essa coisa que faz Mas tudo bem Meu Deus, o Grassland é muito ruim procurar Tem muita coisa, então Aqui é os ninhos de dragão Meu Deus, meu Deus Meu Deus, o computador está travando Vamos procurar o Grassland Egg E conseguir aquele dragão Que é um dragão Chile Que não tem as que meus orçinhos Opa Tá, minha gente Eu vou procurar um ninho Vamos procurar o Grassland O Orange Egg O ovo da origem Que é aquele que vem O Rocker Aquele dragão Que é o inicial do jogador Então, a gente vai procurá-lo Vamos procurar, então, Larissa Vamos procurar O Grassland Egg Gente, procurei o Grassland Então, eu não vou mandar Esses meninos roubar aqui, não Só daqui Olha o Grassland Egg Olha o Grassland Egg Como ficou Vamos lá Pega o Grassland Caramba Ah, eu estou no servidor dos espanhóis Pega Pronto, pega, pega, pega aí Não pega, menino Não tem aí, menino Vou vir em ovos Ele é muito difícil Quem é mais fácil é só ele ir Cara Mas de negócio desse Eu amei essa nova atualização do Dragon Adventures Faz tanto tempo que ela não joga Dragon Adventures Então, esse foi o vídeo Se inscreve no meu canal Me segue nas redes sociais Como o meu Instagram O meu Twitter Meu like Meu perfil do Roblox E meu Pinterest E meu outro canal Até a próxima Um beijo, minha gente Tchau